Pessoal, olha esse caso aqui. Tá parecendo um corte errado. Olha aqui pra vocês verem como que já tá bem cortado. Deu uma arredondadinha pra trás, né? E tá bastante inchado. Olha aqui. Bem inchado mesmo. Tá parecendo uma bolinha de gude. Olha isso. Vai pegar a lâmina e já vai aprofundando. Deixa eu sair daqui pra vocês não brigarem comigo, hein? Ó. Será que vem muita coisa aí ou nada? Gente, tem vezes que inflamam por coisa nadica, nadica de nada. Tipo assim, uma coisa menor que nada, né? Ó, mas essa tá bem. E ela tá profunda, olha. Ó. Gente, falando sério, minha boca é enche d'água. Só de ficar vendo. Eu fico me imaginando. Olha lá. Nossa, saiu retinha. Olha pra você ver. Olha a raiz aqui, ó. Provavelmente a causa do encravamento tá aqui, ó. Gente, maravilhoso. Agora limpando as ladinhas ali pra finalizar, né? Ó, nota 100 pra esse aqui, viu? Deixa nos comentários a sua nota, hein? Tchau, tchau.